Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana Eu vou indo aqui em direção a McKeeve Caverns Eu vou usar o Medalion, logo aqui acima Uma animação muito bonitinha, para criar o que? Criar uma selva, é isso mesmo Prontinho, vamos entrar aqui Cadê? Opa, já tem um pessoal aqui Por favor, me ouça Esse é o seu jeito de sorte Você tem que pegar o Ducati e devolver a cauda dele E o que vai acontecer? Ah, eu não sei Jeová, você já não está entendendo isso, não é? Ah, então o que acontece? Ele cancela todos os débitos que a gente tem É isso aí mesmo, né? Cachorro estranho Eu não sou cachorro estranho É... Fala, meu nome é Soterby Soterby E o seu débito E o seu débito não vai ser completamente cancelado também Os dez milhões de lucro serão reduzidos para nove milhões e novecentos e oitenta mil lucros Mas como a gente te deve tanto dinheiro? Nós éramos apenas limpadores da mansão do seu chefe Você realmente não entende, né? O cachorro escroto aí sacaneou a gente Eu não sacanei vocês Você deve pagar por todas as coisas que você quebrou Ah, tudo bem Então como diz o provérbio É a sina da fama Ah, o que isso quer dizer? Se você achar aqui antes do cat E o débito será cancelado Ei, isso é fácil Hum, meu nome não é cachorro escroto Caçando do cat Será que vou falar com ele? Não Ah, só tem esse caminho aqui para cima Então Ah 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 Isso é um Você que não diga Você que ganha Isso é uma Isso é uma Ui Bia Apenas um vai ser 100 mil lucros Pegue para mim E eu vou dar muito dinheiro para você Ah 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 Ele fugiu Ah Isso aqui é o início então Tá Então Ah Ah a aqui a merda eu sou imbecil que acontece a partir do momento que você sai dali você tem que ir atrás desse bicho é aos tem que seguir ele na verdade vai para algum canto porra fala para de atrapalhar ele pelo amor de deus só que ele tem que ir primeiro senão não conta onde é que ele vai para onde ele vai eu aposto que esse babaca não consegue achar esse caminho opa itemzinho bonito ah isso aqui é um caminho vai ter que deixar ele na frente oh caramba cometei a bicuda nesses desgraçados é um pato com rabo de cobra estranho é tipo uma coisa que eu gosto muito e uma coisa que eu odeio muito é tipo um strobonofe de bosta ah nós dois subimos de level o eita oi eu vou jogar uma uma magia em você para você não se perder opa obrigado tá agora ele jogou uma magia em mim então eu tenho que voltar para o início prontinho prontinho agora que eu voltei para o início né vem para cá aí depois continua indo para a direita depois para cá onde está aquele caminho por aqui antes quem se importa então eu vou checar ele aí continuo indo ah não tem nada para cá então continuo indo para cá alguma coisa está logo ali ei vamos vamos se apressar eu vou seguir ele quer saber uou ei trapaceira eu acho que você não achou nada ainda né não é o ducati mas tem um grande animal ali atrás ei talvez nós não consigo talvez a gente consiga bem mais dinheiro pelaquele então vai ser dinheiro esse não é o caminho certo me ouve pelo menos uma vez então você vai para aqui não é o caminho certo então eu vou para aqui um eu não tenho Ah vou falar com o skip Não sei que é um bicho não Muito estrangeiro Vou para o sul agora Essa floresta das fadas humanos não podem entrar Ela mandou para o início Eu vim para cá tenho que falar com ela Ah, não, ela não entrou pra cá. Hanson foi no território das fadas. Não vai em frente ou então você vai voltar pra entrada. Ao invés disso, entre na sala que eu estava. Tem um animal muito estranho lá. Agora ele tá acordado. Deixa eu passar. Ducati tá causando problema por aqui ultimamente. Tente trabalhar com os outros pra pegá-lo. Então, ali é território das fadas. Ah, nós vamos tentar... não. Agora eu vou voltar atrás do pessoal. Aqui é o território do Ducati. Pô, caceta, o maluco me diminuiu, o outro tacou fogo. Cara, é assombrado o pessoal aqui, hein. Morreu um, morreu dois. Morreu três, que foi o meu chocogo. Pô, eu não consegui pegar a merda da XP. E eu não tô conseguindo atacar esse maluco aí. Fica andando em... Horizontal? Horizontal não, vertical. Ah, eu não consigo bater nele. Horas, minha maçã, filha da puta. Aí. Vamos para itemzinho. Mais bicho-prova. Vai pegar geral? Vai pegar geral. Dez. Mais um morto. Pô, esse bicho só dropa chocolate, pelo amor de Deus. Dropa aí, tem de verdade, por favor. Então, aqui é onde sair, pegando a direita vai lá no território do Ducati. Mas, antes de tudo, eu tenho que achar a skip aqui. E falar que eu vou ajudar ela. Não é ele. Ah, é agora... Falei dele me ajudar, né. Porque eu tava achando que era ela. Acho que é por aqui, seguindo aqui. Ah, aí, achei ele. Agora, eu acho que... Que é só seguindo... Ah, não. Fui lado errado. Agora, é só seguir por aqui pra sempre. Que agora vai dar bom. Nossa senhora do céu, não aguentava mais já. Não, não aguentava mais já. Não, não aguentava mais já. Acho muito engraçadinho quando eu fico pequenininho. Agora sim, finalmente, a última batalha até chegar na casinha do Ducati. Que eu tava achando... Por muito tempo, eu achei que era um gato. Mas agora eu lembrei que não é um gato. Adivinha só o que é. Eu não vou falar. Deixar você ver. É um gorila. Um golira. Eita, golirão. Mata, 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 mata. Muitos golpes, muitos golpes. Eu vou ver se não é uma bicuda nenhuma agora. Que eu não sabia. O cheiro é tudo aí. Ah, ele só fica pendurado. Pô, ele tá 50 mortais e ainda se segura no cipó lá. Cipó? Eu não sei quem ele tá se segurando não. Ou às vezes ele só flutua, né? Porque ele só consegue flutuar com o braço pra cima. É uma possibilidade. Mas ele também não... Não sei se é porque eu não parei de bater nele. Ô, caceta. Vários Ducatinos levaram ele. Vai pegar algum? Vai não, né? Babaca. Finalmente, chefe finalizado. Você sabia que eu... Você sabia? Nós dois com certeza não nos damos muito bem. Ah, mas nós somos dois babacas. Nós não podemos fazer nada quando a gente tem que fazer. Obrigado pela sua cooperação. É, é. Vamos lá. E obrigado a você por nos ajudar. Aqui. Quinhentos pau. Não é o suficiente. Ah, eu achei que você não era igual a esses outros dois aqui. Bem, é... Eu não posso te dar mais mano, mas eu posso te dar isso aqui ao invés. Ah, parece que ele tá muito desapontado. Eu disse que era Sandy Rose. Então, eu acho que era... Ok, então. Vamos indo pra casa. Tá, tá, tá. E eu também vou fazer isso, né? Eu vou pra casa. Pra começar com o meu... Com o meu... Cacto. Fax. Mais uma missão finalizada. Glória a Deus. Começando aqui com o Cacto. Vai lá, fala com ele. Ficou perdido? Fiquei. Muita coisa. Então é isso aí. Finalizando o episódio por aqui. No próximo episódio vou estar fazendo mais uma missão. E é isso. Até o próximo episódio. É nóis.